Olha eu aqui de novo, meus amigos, há momentos e há casos em que você perde a paciência, principalmente em se tratando da obrigação do gestor público de fazer e que não faz. Essa situação calamitosa da BR-316, no entorno de Teresina, aqui no Piauí, que eu mesmo venho denunciando e cobrando há tempos, chegou ao seu ponto mais vexatório. Pessoas da população, como que no escárnio aos agentes públicos, chegaram a plantar capim, ensaiaram a plantação de melancia no leito da rodovia, em protesto pela inércia, pela falta de compromisso do governo. Esse texto da BR, assim como os 10 quilômetros da BR-343, são de responsabilidade do DER, em departamento de estrada e rodagem do governo do estado. Embora a federal, a BR, esses trechos, passaram a ter os cuidados do governo do estado, a partir de Wilson Martins, que resolveu tomar dinheiro emprestado do BNDES. Aliás, ele diz que, aconselhado pela então presidenta Dilma, dada a burocracia para fazer a duplicação. E veja só, desde aquele tempo, já se vão quase 10 anos, que eles emporcalharam as entradas de Teresina, cheia de buracos, gastaram um mundo de dinheiro e nem mais a pissarra que colocaram existe. O Ministério Público Federal já devia vir a público para dizer o que vai fazer sobre esse caso. Na BR-316, são apenas 8,42 quilômetros e a 343, são 9 quilômetros. 9 quilômetros! Tomaram 110 milhões emprestados ao BNDES e ainda precisa de 111 milhões para seguir com a obra. Na 343, a quinta empresa já está indo embora. É preciso licitar novamente. Uma pouca vergonha. Pois bem, continue dando like, acione o sininho para receber as minhas notificações. Até breve!